Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para atender o pedido do Jonatas Milouchini, esses dias a gente se encontrou, ele até me lembrou desse hino, 435 do nosso cenário, tá bom? Vou pedir para vocês mais uma vez, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, ative aí o sininho de notificações, deixe seu like, enfim, tem que falar todos, né? Valeu pessoal, vamos fazer esse canal crescer se Deus quiser, tá bom? Vamos tocar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL